Eu vou dar soleira que hoje sempre é nóis que tá É o bonde do Naldinho, não gosta do bledinho É só nos aperte dourado em casa de frente do mar Tá de seus acionais, pra mulher tanto faz Por isso que tem do bled com o dinheiro do pai Grita e fala que é zika, mas estão enganados O bonde do Naldinho é o mais empurrado De BM e Camaro eu vou querer soltado De lá lá tô trajado, do azul azulado Tô pagando no vento, só pra não deixar rato Tô pagando no vento, só pra não deixar rato Cada um no seu quadrado, que nóis tá voando alto O do bled rico, quem é rico tá ligado Cada um no seu quadrado, que nóis tá voando alto O do bled rico, quem é rico tá ligado O Naldinho tá ligado O falso milionário tá foda, tá bancando tudo com a boca Tá devendo até a giota, me diz que banca a porra toda É o bonde do Naldinho, só moleque rico O terror dos falso milionário Quando o tranco brecou, pacote nós guardou É porque eu nunca mais tinha amassado O descausado que mal pra entender Eu te pergunto o que te faz sorrir, né? Será que as cifras corrompem você? A prepotência que te faz cair No dia a dia sempre temos que aprender Eu te pergunto o que te faz sorrir, né? Será que as cifras corrompem você? Nunca vou esquecer daquele tempo de sufoco Eu descalço pelo morro na esperança do meu sol vingar Na madrugada chorando dentro de casa Lembro quando eu falava minha hora ainda vai chegar E eu sentia óleo pra minha correria Vejo tudo acontecendo em céu Pique não vou recuar Dá uma orgulha se eu tomar felicidade Devendo a comunidade e a canção do outro pata Minha mãe Vive dizendo pra tomar cuidado E meu pai Abre teu olho e cuidado com os falso Minha mãe Vive dizendo pra tomar cuidado E meu pai Abre teu olho e cuidado Já sabia quem era fácil Que o seu nem queria Desde menor minha mãe me diz Ariel é terrível É só mais um menor de vários na periferia Apaixonado pelo impossível Mudamos planos pra encarar a sua casa Sem pular muro Sem ser filmado Proximação não tem seta que parar Entramos pelo rádio Tomamos de assalto e na autovaridade Nós tamo de navi E nem pra... É uma tentação Na provocação Ela é profissional Me parece que o cão Foi bem desenhado Só em solênje, copando Imerda a mão Teve demais Ai, 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 ai Olha como o que ela faz Como joga pra dulu Ai, 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 ai Olha como o que ela faz Como joga pra trás Ai, 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 ai Olha como o que ela faz Quando joga pra trás Até o chão fazendo a movimentação Que o bom de gasta é tutum Tupu de bola é o bumbum com vida 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 O que me reta é saudade, os amigos de verdade O que me reta é saudade, os amigos de verdade O Rafa não se foi, ele só fez uma viagem O FQ não se foi, ele só fez uma viagem O que me reta é saudade, os amigos de verdade O que me reta é saudade, os amigos de verdade O FQ não se foi, ele só fez uma viagem O FQ não se foi, ele só fez uma viagem Tô vivendo intensamente porque essa vida é um sopro né Quantos amigos se forem e a gente não foi um pouco Queria essa resposta, por que esse tempo não volta Eu daria tudo pra te ter de volta O que me resta é saudade, dos amigos de verdade O que me resta é saudade, dos amigos de verdade O que me resta é saudade, dos amigos de verdade O que me resta é saudade, dos amigos de verdade O que me resta é saudade, dos amigos de verdade O que me resta é saudade, dos amigos de verdade E aí, então tô com os gatos do outro pra cá. Caralho, hoje tá fluxo, hein, mano? Eu cedo e saíra! Música Música Para com essa lorota, sai da minha bota, tá de ideia torta, tem que vir ao milhão é foda, fora triste essas horas, vai que cola, tá ficando foda, pagadinho logo e falou! Música 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 Tá com 350 HP Tá com a futec Ó o volante do monstro Será que a gente vai filmar, pessoal? Isso daqui é um videozinho só pra vocês É uma olhe de X-15 O bagulho é monstro É uma olhe de X-15 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 Vamos lá. Já fui muito humilhado, todo mundo desfileitado, esse serão exaltado, me desciando a maldade, me afastando dos canários, a baguaça batida e o aparecido desfazado. Já fui muito humilhado, todo mundo desfileitado, me desciando a maldade, me afastando dos canários, a baguaça batida e o aparecido desfazado. Todo mundo amado Pra te amaldar do derrubar safado Fuscão Mas anda de X Mas anda com raridade Com os clássicos Argo Mostro Anda de Fuscão